O que se pretende é exatamente isso, criar outras alternativas de mobilidade na cidade de Lisboa. E agora com este percurso nós demonstramos que não só temos vários cais onde sejam os táxis, sejam os transportes coletivos fluviais podem aportar e permite que as pessoas possam separar desde a Algésia, por enquanto, desde a Algésia, numa primeira fase, desde a Algésia até ao Parque das Nações, fugindo ao trânsito caótico da cidade. Mas nesse também vamos intervir com uma série de outras medidas. É muito fácil encontrar narrativas sobre a aposta no ambiente, no ordenamento do território, mas na hora da verdade foi a Teresa Leal Coelho que escolheu uma lista que coloca no topo aqueles que sabem desta matéria. O João Pedro Costa é um grande especialista em ordenamento do território, em políticas de mobilidade, em políticas de reabilitação urbana. O José Eduardo Martins é um grande especialista em questões de ambiente e energia de ordenamento do território. Portanto, a Teresa Leal Coelho, com esta decisão que toma, não só no seu programa, como hoje se viu, mas na própria composição da lista, dá um sinal evidente de que a mobilidade, a qualidade de vida, a economia verde, a economia azul, não são palavras bonitas, são palavras que se associam à ação.